Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, 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 miau, miau Amos meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile e seus bichinhos A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Mamãe e papai Conheça as playlists Da Giramile Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Giramile Mili Mili Beijos pra você A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe E nunca está contente E a Dona Aranha E a Dona Aranha A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente E a Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora está limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã Será uma banana Ou será uma maçã Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra Mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os tambonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar Ah A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Começar Mamãe e papai Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Gira-me no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô Ia, 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 ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô O tromba barria pra todo lado A tain nadava pra cá A tain nadava pra lá A tain nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A tain nadava pra cá A tain nadava pra lá A tain nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também É porque, é porque tu roubaste o meu também Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Olá Mili Amigos, embarquem em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gilipé Joelipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Ombro e joelho Pé em pé Pé em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça e nem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos lá? Agora sem cabeça e nem ombro Ombro, gilipé, gilipé Não mais lá? Agora sem cabeça e nem ombro Não mais neve Agora, sem a cabeça, os braços e os braços Toes, toes Toes, toes Eyes, a mouth, an'es, an'os Toes, toes Agora, sem a cabeça, os braços E os braços, os braços E os braços Eyes, a mouth, an'es, an'os Now, sem a cabeça, os braços E os braços Has, shoulders, knees and toes Knees and toes Has, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes, a mouth, an'es, an'os Has, shoulders, knees and toes Knees and toes Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Conjira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira a milha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Conjira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira a milha e vem dançar Com a gira a milha e vem dançar Com a gira a milha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você